O que aconteceu, Sra. Francisca? Minha coluna me doía, agora já não me doía. Você tinha problemas na coluna? Sim. Você me doía? Chegou aqui com dolor? Sim? Sim. Se você se mover, me doía? Moe-se agora, senhora, por favor. Como está a hora? Está bem. Deus lhe curou? Sim. Isso, o Félio é salvado. Qual é o seu nome, senhora? O nome é Zelda. O que aconteceu? Desde o jovem, a semana passada, estava bem mal, não podia levantar. Me doía o braço direito e a perna direita. Eu sei que estava assim, como a metade. E estava orando, orando, e eu consegui vir o viernes. E então, hoje em dia, total, desapareceu o dolor. Desapareceu? Já não tem nada? Não tenho nada. Que Deus lhe bendiga ou mais. Qual é o seu nome? Marta. O que aconteceu, senhora Marta? Eu, há tempo, sofri com pressão alta, e os huesos também me dolia demasiado. Eu caminando de as cinco da manhã, toda a manhã. Eu acho que todos os huesos me dolia demasiado. E tudo me ha calmado, pastor. Graças a Deus, me ha sanado o Senhor. Deus apareceu. Sim, porque a cabeça toda me dolia. Graças a Deus, me ha sanado o Senhor Jesus. Graças a nosso Deus. Muito obrigada.